Ontem à noite, isso aconteceu na Avenida Deputados Pessoa. A Avenida Deputados Pessoa, que é uma das mais movimentadas, uma das maiores avenidas comerciais do nosso estado, que há tempos atrás, foi palco de vários assaltos. Ontem à noite, foi a vez da violência. Um homem foi assassinado num posto de combustíveis. E quem vai contar essa história pra gente é Flávio Fernandes, que já está no local e vai trazer o detalhe pra gente. Bom dia, Flávio. É contigo. É isso. O crime aconteceu por volta da meia-noite neste posto de combustíveis que fica aqui na Avenida Deputados Pessoa, o corredor mais movimentado de João Pessoa. E o que aconteceu foi o seguinte. De acordo com informações repassadas pelo vigilante e a polícia, o estabelecimento comercial já estava fechado. Quando dois homens chegaram, o renderam e diziam que queriam o cofre do estabelecimento. Eles então começaram a procurar o cofre que estaria na sala da gerência. Lá atrás do posto tem um quartinho onde um homem, identificado como João Evangelista, de aproximadamente 30 anos, dormia. Segundo informações, ele não era funcionário do posto, trabalharia para o dono, mas ele não passava o dia por aqui. Ele passava o dia fora trabalhando e apenas dormia aqui, neste quartinho que fica atrás do posto de combustíveis. Acontece que os criminosos, no momento em que procuravam o cofre do estabelecimento, foram até a parte de trás e encontraram esse quartinho. Lá eles tentaram entrar, pediram para que abrissem a porta, mas o homem que estava lá dentro não abriu. Então eles arrombaram e quando entraram, se depararam com o João Evangelista e meteram bala nele. Ele foi assassinado a tiros e não teve chances sequer de ser socorrido. Em seguida, os homens fugiram. Os criminosos foram embora sem levar nada do posto. Essa foi a versão contada pelo vigilante, a polícia, que agora inicia um trabalho de investigação para identificar os autores deste crime e se de fato eles queriam o cofre do posto de combustíveis, ou vieram certos para matar o João Evangelista. Eu volto contigo. É, a informação que nós tivemos da polícia é que eles estavam procurando o cofre. Como não acharam o cofre e foram a esse quartinho e o João resistiu, o resultado foi esse aí, a morte dele. Agora, sinceramente falando, com a pouca experiência que eu tenho na área policial, está um pouquinho estranho. Porque se eles quisessem explodir o cofre e não encontrasse, ao menos o dinheiro do caixa eles teriam tentado levar. Como é que eles adivinharam que esse quartinho existia lá nos fundos do posto? Das duas, uma. Ou foi repassado por alguém que esse cofre poderia estar nesse tal quartinho, ou foi fitadada e o João seria então uma figura de cartas marcadas para morrer. Porque no mínimo é esquisito. Como é que vão assaltar, roubar, não levam nada e acabam matando um rapaz que não tem nada a ver com o posto, que só dorme no local, que inclusive nem trabalha lá, só trabalha para o proprietário do posto. Essa história está esquisita e a polícia precisa investigar. Afinco. Porque, na minha opinião, assalto não é não. Olha, eu tenho agora, em Bahia, tá? Olha, eu tenho agora, eu tenho agora.